Olha só pessoal, aqui está o kit que vem já lacradinho, quando você compra o kit recebe esse material impresso com a lista de peças e tal E aí aqui tem um QR Code, aqui você vai pegar o seu celular, coloca na câmera, aponta para o QR Code, ele já mostra Aí você abre no navegador e você vai para o vídeo Fala aí pessoal, tudo beleza? Vamos montar então o nosso projetinho Para o vídeo de montagem do projeto, então ficou bem legal Esse aqui é o do projeto 27, uma luz noturna automática para você apagar e acender lâmpadas de 110 ou 220 volts Fala aí pessoal, olha só, vou fazer um teste de um projeto novo aqui Essa plaquinha aqui, uma lâmpada 110 volts, aqui está o wattímetro, ali está o esquema que eu vou mostrar já já Então a rede elétrica 128 volts, certo? E agora pessoal, essa luz noturna automática nossa vai funcionar direto na rede elétrica para acender lâmpada 110 volts Deixa eu pegar a posição certa aqui para vocês verem Então está aí, olha Aqui está a plaquinha Aqui está aí, olha